Música Dom Bruno Gamberini, arcebispo metropolitano, os padres, diáconos e seminaristas da Arquidiocese de Campinas se reuniram na matriz de Santana, na cidade de Sumaré, para uma manhã de oração no Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Na oração, o tema central desse ano aqui é a respeito da gratuidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da gratuidade nesse mundo onde nada é de graça. É, hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Pela quarta vez eu me encontro com os padres. A primeira vez em 2004, 2005, 2006, 2007. Eu tinha sido nomeado para Campinas e meu primeiro encontro com os padres foi no dia do Sagrado Coração de Jesus. Naquele ano tinha sido 18 de junho de 2004. Isso marcou o meu coração. E justamente essa gratuidade que você diz mostra o amor. O amor é gratuito. Ninguém compra o amor. Ninguém pode pagar pelo amor. O amor é dom de Deus. Este dom que se manifesta no coração de Jesus. Por isso o Papa João Paulo II, ele teve essa intuição, posso dizer até uma inspiração, quando ele marcou o dia do Sagrado Coração de Jesus, desde 1995, para ser este dia, o dia de oração, para a santificação do clero. Santificação do clero significa santificação do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos. E todo o povo, claro, quer ter o seu padre santo, quer ter o seu bispo santo, quer ter o diácono que trabalha. O próprio Papa é chamado Santo Padre. E um dia de oração é o dia do coração de Jesus. O coração de Jesus que se entrega livremente, por isso o dia da gratuidade também. Este amor gratuito, este amor entrega de Deus por todos nós, manifestado no coração de Jesus. O que é preciso para que a gente se torne santo? Primeira coisa, quem nos faz santo é Jesus Cristo. Só Ele é santo. Ele nos convida à santidade. Nos convida e o próprio Jesus no Evangelho disse, serem santos como o Pai Celeste é santo. É graça de Deus, é chamado de Deus, é resposta a um chamado. É claro que toda a sese, ou seja, todo esforço pessoal, nasce de uma mística. A mística é a graça de Deus. A sese é o esforço de nos mantermos fiéis a essa graça. Isso é a santidade. Amar a Deus, amar ao próximo. Excluir o pecado da vida, fazer o bem e desejar todo o bem a todas as pessoas. A ação da santidade, ela tem uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Negativa enquanto você se nega, você rejeita todo o mal. Tudo aquilo que nós dizemos, as pompas, as obras, as seduções do demônio. E a dimensão positiva, você se encontra com Deus. Foi isso que os santos fizeram. A santidade é seguir o chamado de Jesus Cristo. Só Ele é santo. Nós dizemos no Glória, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Então a santidade está nisso. Está em amar a Deus e amar o próximo e seguir Jesus Cristo. E aí Obrigado.